Quando me apaixono Esse sentimento parece brotar Dentro de um espaço infinito lunar Volta pra minha nave pra despressurizar Existe muito mais que uma simples paixão Acredite no amor, na minha intenção Amor, veja você quanto tempo se perdeu Vem me dar a mão Eu gosto de você Existe muito mais que uma simples paixão Acredite no amor, na minha intenção Amor, veja você quanto tempo se perdeu Vem me dar a mão Eu gosto de você Quando me apaixono não sei quase nada Tudo que eu penso é o que você fala Esse sentimento parece brotar Dentro de um espaço infinito lunar Volta pra minha nave pra despressurizar Amor, veja você quanto tempo se perdeu Vem me dar a mão Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Existe muito mais que uma simples paixão Acredite no amor, na minha intenção Amor, veja você quanto tempo se perdeu Vem me dar a mão Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Obrigado.